Bom venha no Contesta e Gana. É o único programa de concurso com o prêmio de bom conhecimento. Meu nome é Marta Dixandra Cui-man e esse man aqui não está aqui na Rana Burger King com um tema diferente. Esse man aqui não é o tema da cultura general. Você tem três perguntas, cada contesta correto. Você vale 25 florins e de uma maneira ele pode ver com 75 florins de bom man. No e-book de record Guinness tem uma pessoa que tem um record de mais de tantos anos na vida. O seu nome é Misao Okawa e a pessoa aqui vive na Japão. Quanto anos ele tem? A, 6 de 5, B, 6 de 22, 6 de 41. B, de pergunta 1 vou contestar... Não está tremendo, tem mais um suerte com a senhora Okawa. Está muito importante para você conseguir uma pessoa que não tem um grande lugar para você conseguir um seguro de todo. Se inscreva no meu site para você saber quanto você vai pagar pelo nome. Se inscreva com o preço que você vai pagar, está muito pagado. Não está correto. É pessoa que tem 6 de 5, qual está a contestar? A. Despedindo, eu tenho 25 florins. Se inscreva. Aqui. Nós estamos conseguindo a pergunta 2. Eu vou contestar... Se você quiser despedir, sempre o Caribe Cash por ajudá-lo. Passe a cerca não e de menos de 30 minutos botar claro. Caribe Cash é a solução. Correto! Blanche de Riva e Pampeli, yes. De 3 perguntas e última pergunta. Quanto piedra é de 2 minutos? A, 26. B, 27. C, 28. Isso, sei... 28. De pergunta 3, vou contestar... Gostata! Domino's Pizza está em Minho Pizza na Corçal. Vou por llamar na 736-65-55 para se vou bastar em Pati Coat e Delivery. Correto! 28 piedra, o Ega de Domino tem Natur. Ó, meu bom. Vai, é difícil? Dique. Dique na nossa Facebook page, se ainda não é assim, e se inscreva no nosso YouTube Channel, Contesta e Gana. Mais obrigado para sintonizar e ter outra oportunidade. Tchau! 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 Tchau!